Nem toda madrugada é feita pra dormir Novinha sai no portão que o pai tá indo aí Toda madrugada, boba é quem cai na minha vida Se juntarmos crime todo é muito exame de cadeia Yuri tá difícil, postura é lixo Varar no campanário chama Elir de marido Varar no vermelhão chama Elir de marido Varar no Elir pra chamar Elir de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Devoxadão, cínico, mas faça cocairinha De Adem, campanário e Yuri cheio de conta de Devoxadão, cínico, mas faça cocairinha De Adem, campanário vai tá cheio de conta de Yuri tá difícil, postura é lixo E aí malu rique TVA, pra mim tem umas pica danado Nem toda madrugada é feita pra dormir Novinha sai no portão que o pai tá indo aí Toda madrugada, boba é quem cai na minha tia Se juntarmos crime todo é muito exame de cadeia E Yuri tá difícil, postura é lixo Varar no campanário, chamar Elir de marido Varar no vermelhão, chamar Elir de marido E varar no Elipa, chamar Elir de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Debochadão, cínico, mas faça o cocairinha De Adem, campanário e Yuri cheio de conta de Debochadão, cínico, mas faça o cocairinha De Adem, campanário vai tá cheio de conta de Yuri tá difícil, postura é lixo Debochadão, cínico, mas faça o cocairinha Debochadão, cínico, mas faça o cocairinha